Olá meninas, tudo bem? Peço desculpa a vocês pela qualidade da imagem e pela qualidade da fala da pessoa aqui Tive que dar uma reconfigurada na câmera pra ajudar na iluminação, então a imagem não tá das melhores E esses dias eu fiquei respirada, tô meio fã, então desconsiderem essas circunstâncias Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que chegaram por esses dias E outros que eu comprei, que tô louca pra compartilhar, inclusive pra resenhar pra vocês Vou começar pelos produtinhos de cabelo que eu recebi da Embaileze Um deles é mais um lançamento poderoso, carvão da Novex, esse potão de 1kg Carvão é uma das coisas que tem se comentado bastante pros cabelos e eles já lançaram a sua versão, o seu creme Confesso pra vocês que eu não sei muito sobre essas propriedades no cabelo, sobre os seus benefícios Eu vou ler, vou entender um pouco melhor pra poder testar e assim falar com mais propriedade Esse potão aqui, ó, carvão ativado Uma fragrância bem gostosa, uma fragrância meio cítrica Não sei se vai dar pra vocês verem Gente, bom ele tá deitado aqui no meu colo, quase que foi creme dele Ai que velho, tá deitado, meu amigo Hum, tá deitinho Junto também recebi esse outro lançamento da Embaileze É o Magic Liso Pleno no chuveiro É um potinho de 450g É um produto que promete uma certa praticidade Imagina você ter o resultado de alheamento capilar, mas aplicando esse produto durante o banho O cheiro é bem gostoso Esse daqui já tem um cheiro mais suave, mais doce Me conta aqui qual vocês querem ver primeiro resenha aqui no canal Que é o teste, vem correndo Boticário recebi uma caixa cheia de produtinhos Chegaram 4 produtos da coleção Cuide-se Bem Uma nova linha que tem a proposta de efeito mate Veio a solução hidratante corporal A fragrância Jardim de Sol, se eu não me engano Jardim de Sol, efeito mate E o protetor solar corporal FS30 Também com essa proposta de efeito mate Esse daqui eu já usei, ó o creme, a consistência do creme Tem um cheiro bem suave, levemente refrescante Ele diz aqui, tem textura leve, absorve rapidinho, resistente à água E proteção UVA, UVB, FS30 Sim, eu não senti que ele absorve tão rápido na pele Ele demora um pouquinho Mas depois que absorve, realmente fica mate Mas nos primeiros minutos você sente uma textura mais hidratante Veio também esse protetor solar rosto FS50 Que tem a mesma proposta É que diz toque leve, limpo, absorve rapidinho, resistente à água Proteção UVA, UVB Assim como no corpo, eu senti a mesma coisa com esse para o rosto Lembrando que eu só usei uma vez É um creme mais consistente Não absorve tão rápido Ele nos primeiros minutos tem um toque mais hidratante Vocês vão até perceber um pouquinho de brilho no doce da minha mão Mas depois que absorve, realmente fica sequinho Fica com esse acabamento mais mate E veio também creme hidratante para as mãos Com a mesma fragrância do hidratante corporal Jardim de Sol Eu gostei muito da tonalidade dessas embalagens Eu achei bem divertida, bem chamativa Fica até decorativo onde você guarda seus produtos, né E eu esqueci de mostrar, a consistência do creme é muito denso É muito cremoso Olha, a fragrância desse Jardim de Sol é maravilhosa Eu gostei demais desse cheiro Várias amostrinhas do novo Florata Florata Flores Secretas Quem me acompanha já sabe o tanto que eu falo desse Florata, gente Nossa, ele é muito bom Quando acabar minhas amostras eu vou comprar ele com certeza E recebido não teve muita coisa, foi só isso mesmo Agora eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz nos últimos dias Eu já estive em Madureira e passei por uma loja que eu não conhecia Inclusive, gente, eu não lembro o nome Se eu lembrar, eu vou colocar na legenda aqui Mas é uma loja que eu nunca tinha ido antes E encontrei essa toalha removidora de maquiagem da Vivai Vem dentro de uma caixinha Paguei R$12,00 Eu não sou muito fã dessas toalhinhas de removidora de maquiagem Porque eu acho que dá para a gente dar um jeito com outras opções Como já até mostrei para vocês aqui em vídeo Mas eu achei o preço de R$12,00 dessa aqui bem atrativo Não foi tão caro e que chamou minha atenção devido ao cuidado Vem dentro de uma caixinha Tá novinha, nunca usei Tô abrindo inclusive agora pela primeira vez que eu vou mostrar para vocês Bem macio, bem semelhante com aquelas panelas que eu já mostrei para vocês aqui em vídeo E pelo preço achei que valeu Vou testar e depois eu compartilho com vocês para ver se de fato eu vou levar a maquiagem Nessa loja eu também comprei um produtinho que eu estava já à caça É a paletinha de iluminadores Strobing da Louis Ansi Vem com quatro opções Vou mostrar aqui para vocês Vem essa douradinha aqui Vem essa em tom meio rosado Vem essa mesclada aqui É tipo marmorizado entre dourado e pérola E vem essa aqui totalmente perolada Olha, super pigmentado Vou passar aqui A proposta como diz o nome Strobing Essa técnica consiste em proporcionar uma pele com mais glow, leveza e naturalidade Você usa todos os tons de iluminadores em todas as partes do rosto Inclusive contorno com o tom mais iluminado Nessa maquiagem de hoje eu usei só os dois iluminadores mais clarinhos Inclusive vocês já conferem meio que o resultado Não pesei tanto na mão porque eu achei que são super pigmentados Dependendo do seu tom de pele pode deixar marcado, pode deixar esbranquiçado Mas eu achei a proposta muito legal Ele tem uma pigmentação bem intensa Dá uma leve esfarelada É um pouquinho macio Mas eu vou testar mais um pouco E trago para vocês a resenha Deixa aqui nos comentários se vocês querem Quanto antes, se vocês querem algo parecido com primeiras impressões Que eu já trago no próximo vídeo Ah, esqueci de falar Eu paguei R$18 nessa palitinha Na mesma loja na qual eu comprei a toalhinha Loja Lux Makeup também no mercado de madureira E comprei esse pincelzinho de blush aqui da Macrylan Da linha Max Foi R$12,00 Vocês já viram que eu não comprei o kit completo Mas aos poucos eu estou completando, né? De pouquinho em pouquinho Compro um, compro dois pincéis Aí acaba completando Pincelzinho para blush As cerdas de fato são bem macias E ainda nessa loja eu comprei mais uma vez O corretivo Skin Cover da Bella Femme Vou deixar aqui para vocês, ó Esse corretivo aqui Essa cor é 01 Eu comprei a cor 03 um tempinho atrás E não gostei porque ficou muito rosado Mas eu paguei R$4,00 nesse corretivo E a consistência, a cobertura dele vale a pena Ó, não sei se vai dar Eu estou falando com vocês aqui Já deu uma oxidada Inclusive na maquiagem de hoje Esse foi o corretivo que eu usei Ainda no Alux Makeup Comprei essa máscara de cílios aqui Da Louis Zanz É a máscara para cílios Easy Volume Tem esse aplicador aqui bem definido Cheio de cerdas Para dizer a verdade Eu fui em busca daquela máscara Que eu uso bastante Da Mulheres Incríveis Não encontro Então eu optei por trazer essa daqui Eu já usei umas duas vezes Não vi nada de muito extremo Eu acho que eu tenho que usar mais vezes Para ver se encorpa mais o produto E consegue dar aquele resultado de volume Que a gente gosta Comprei esse lápis branco da Louis Zanz Para aplicar na linha d'água Vou aplicar aqui para mostrar para vocês, ó É bem branquinho Não me falha a memória Eu acho que eu vi a Jéssica Juvencio Falando desse lápis Eu não sei ao certo se foi ela E inclusive ela sempre aplica Lápis branco na linha d'água E fica super bonito Eu tinha um certo receio De aplicar lápis branco Eu sempre uso o Beige Seja da Vult ou da Conteio Grama Mas eu vejo que ela aplica E fica muito bem Não fica tão gritante Então resolvi investir nesse lápis aqui Para testar E conforme for fazer na maquiagem Vocês vão conferir aí se deu certo Já a J.A.M. Cosméticos Outra loja no Mercado de Madureira Que eu sempre passo por lá Eu comprei mais dois pincéis Vocês estão vendo? Que aos poucos eu vou comprar Então na coleção Comprei mais dois pincéis Da linha Max da Maquiland O A28 Esse aqui para esfumar Foi R$7,50 Precio muito bom E o outro foi esse duplo chanfrado Para sobrancelha A14 Foi R$5,50 Se eu não me engano Precio ótimo também Comprei esse lencinho de Maquiland Da Bela Ferme Que eu não conhecia Paguei R$5 Nesse pacotinho de lencinho de Maquiland Contendo 25 unidades Já testei uma vez Mostrei também no Instagram Sua performance Os lencinhos são bem úmidos Inclusive o pacotinho É bem pesadinho Porém Eu não senti que ele removeu tanto Se sua maquiagem For um pouquinho mais pesada Juro dizer Que você precisa De dois lenços Até três Se for uma maquiagem mais leve Eu acho que ele remove Tranquilamente Foi apenas R$5 Esse pacote Eu julgo dizer Que vale investir Seja para você tirar Aquela pré-maquiagem Para aquele grosso Não se garantir 100% No lenço Porque pela minha experiência Ele remove menos Do que o lencinho da Luizance E o lencinho da Ruby Rose Então foi isso meninas De vídeo Com alguns produtinhos novos Fiquem ligadas por aqui Nos próximos vídeos Com certeza estarei usando Os pincéis Alguns desses produtinhos E vou compartilhando Com vocês a minha experiência Se você gostou desse vídeo Já sabe Clique em que eu não gostei Para saber que você gostou Se inscreva no canal Para ficar por dentro Dos últimos vídeos E a gente se encontra No próximo Grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau